Existem duas obsessões da causa animal entre esses influenciadores digitais que pedem, usam, exploram o sofrimento de animais o tempo todo para pedir dinheiro. Uma é a castração generalizada, ou seja, que é símbolo maior da repressão sexual do que castrar animais sem necessidade. Uma coisa é você ter uma política de castração animal para controle populacional de animais de rua, animais que estão em situação vulnerável, para não virar uma praga. Outra coisa é você querer entrar dentro da casa das pessoas e pegar um animal saudável e castrar porque inventa o que é higiênico. Ou seja, a natureza te colocou um pênis ou uma vagina porque eles são anti-higiênicos. Um cara desse não faz isso na família dele. Uma outra obsessão dessas pessoas é que... Se a gente fizer qualquer estudo freudiano, estudo do Reich, vai dar mais na cara isso, que falam muito sobre essa questão da sexualidade, eles têm uma obsessão anal também, principalmente em relação a fezes. Então, eles limitam maus tratos aos animais para invadirem a casa dos outros e surrupiarem os animais das pessoas, a cocô no chão. Então, se tiver cocô, teve um vereadorzinho de São Paulo que entrou numa casa que o cara sofreu um acidente e foi socorrido às pressas, morava sozinho, socorrido às pressas, foi socorrido às pressas para o pronto-socorro e não tinha quem cuidasse dos cachorros dele naquele período. E aí os cachorros ficaram sozinhos dois, três dias. Eles imaginam o tanto de cocô. O cara tinha meia dúzia de cachorro. E aí ele entrou e falou, vou mostrar para vocês, mas não se assustem, é um cenário de guerra. E aí ele vai entrando e mostrando, o cara está querendo ver o cenário de guerra. E o cenário de guerra é cocô no chão.